Muito boa tarde pra todo mundo. O Vermais já começa com uma receitinha que é um coringa para o dia a dia. Nutritivo. Presta bem atenção que é muito rápido de fazer. E a dica da Laís, nutricionista, é omelete verde, que atrai as crianças também, né Laís? Atrai e é uma ajuda para as mamães que precisam fazer com que as crianças consumam mais vitamina, mais minerais. Então, para as mamães que estão assistindo, fiquem ligadas que é uma estratégia também. Vamos lá. O que a gente precisa para esse omelete? Ele é bem simples, Fabiana. A receita são dois ovos, meia xícara de espinafre. Pode utilizar a couve também, mas o espinafre, a gente está na moda da enzima Q10, então ele é uma fonte também. Então, fortalece o sistema imunológico, rejuvenescimento, melhora a pele, então por isso que eu escolhi o espinafre. E depois a gente adiciona fibra. Pode adicionar quinoa, farelo de aveia, amaranto ou ainda gergelim. Fica a critério de quem fizer e do seu gosto também. Vai sal? Um pouquinho de sal também. E é isso? E é isso, é bem simples a receita. E aí agora a gente vai bater. É interessante falar, Fabiana, que não é necessário bater um monte assim, para ele ficar muito espumoso, porque depois na hora de assar vai dar problema. Então é só para que o espinafre, para cortar o espinafre e liberar o suco verde, tá? Quem tem um mixer também dá para fazer, é mais prático no mixer. Alguns segundos, né? Alguns segundos. Ainda ficou umas folhinhas, então a gente mexe para bater um pouquinho mais. É bom ir batendo e ir olhando, que aí vai mexendo para não perder. Agora a gente vai fazer o quê? Vai tirar daqui do liquidificador. E aí agora, Fabiana, a gente vai adicionar fibra, tá? Como eu falei anteriormente, pode utilizar chia, gergelim, aveia ou ainda amaranto. Aqui nós vamos colocar a chia. Então vai uma colher de sopa de chia. E aí é só mexer. E vamos colocar também uma pitadinha de sal. Então agora a gente vai untar uma frigideira. Pode utilizar manteiga, azeite de oliva, óleo de coco, o que tiver em casa. A nossa aqui já está com um pouquinho de manteiga. A nossa já tem um pouquinho de manteiga. E aí vai pegar essa preparação que a gente fez aqui e vai despejar aqui na frigideira. É uma porção que a gente fez, né, Laís? É uma porção. E aí, Fabiana, é importante a gente tampar um pouquinho, tá? Porque a gente vai precisar cozinhar dos dois lados. Omelete pronto para várias opções, desde o café da manhã até a noite, né, Laís? Sim, Fabiana. É um omelete muito prático para café da manhã, almoço ou até aquele jantar rápido que às vezes a gente precisa fazer. E não tem muitos ingredientes em casa. É uma receita bem prática, rapidinha e fácil de fazer e fica bem saboroso. Lembrando de todos aqueles nutrientes que nós falamos que contém. Então, ele é um omelete tradicional, mas com o que a gente adicionou, ele ficou mais rico de ingredientes e vitaminas. E o espinafre nem deixa gosto, né? Para as crianças, elas têm que experimentar para saber que é bom, né? Isso mesmo. Ele fica verde, então é atrativo para a criança. Quem tem criança em casa pode testar, que eles adoram também. Certo? Obrigada. Obrigada também. Se ficou com dúvida, vai lá no nosso Instagram, arrobavermaisoestsc. Tem um passo a passo, bem rapidinho, né? Só mexer ali, só que a novidade é o espinafre, como ela falou, pode ser a couve também. Tchau, tchau.